Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui estamos de volta com o vídeo. Bom galera, eu quero explicar para vocês antes de começar o vídeo aqui o porquê que a gente ficou tanto tempo sem vídeo. O que aconteceu foi que eu enjoei do Minecraft, eu estava meio enjoado do Minecraft e isso é uma coisa que vai acontecer eventualmente se você fizer um canal em que você só coloque vídeos de um jogo, que no meu caso aqui foi o Minecraft. Como eu só estava colocando vídeo de Minecraft, eu acabei enjoando dele e eu resolvi não colocar outros vídeos de outros jogos. Porque eu... porque a galera aqui do canal curte Minecraft e aí eu não achei legal colocar e coisa e tal. Mas isso é uma coisa que eu não posso fazer, eu tenho que colocar vídeo de outros jogos também. Porque senão eu vou acabar enjoando e aí o canal vai ficar sem vídeos como ficou. Mas eu não... eu não deixei de fazer vídeo também só porque eu estava enjoado de Minecraft. E o que aconteceu também para eu ficar enjoado foi que aquela farm de madeira que a gente fez no último vídeo, eu vi uma melhor que ela. Sendo que aquela farm lá que a gente fez, eu já estava... já era uma melhor do que a que eu queria fazer. Então eu acabei me desanimando e aí eu fiquei... é... sei lá, bem desanimado com isso. E também... é... com algumas outras coisas que estavam acontecendo comigo. Bom, é... o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui então galera, sem... sem mais enrolar. O que a gente vai fazer é algumas reformas aqui. Eu quero modificar algumas coisas no nosso mapa e eu vou estar fazendo isso em alguns vídeos. Eu já tinha feito um vídeo reformando a nossa casa, mas nesse vídeo aqui a gente vai continuar a reforma lá da casa. Olha que legal a sombra da torre daqui. E... e... bom, é isso que a gente vai fazer. Algumas reformas. Eu vou mudar essa casa aqui da fazenda e eu vou mudar aquela nossa casa lá. Então o que a gente vai fazer por enquanto nesse vídeo aqui vai ser a mudança da casa. E eu vou lá mudar. E como eu estou sem os mods, já que eu estou jogando na versão 1.7.2, os mods do Camera Studio e o Optifine para tirar o lag, não vai ter como fazer a timelapse da mudança aqui. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu não sei se eu vou fazer só a reforma dessa casa daqui, porque talvez fique muito curto o vídeo. Mas conforme eu for fazendo o vídeo aí, eu vejo se eu faço outras reformas. Eu vou deixar a câmera posicionada aqui em um determinado bloco. Vai ser esse aqui. E eu vou mirar aqui na casa. E... um, dois, três. Aê galera! Terminei de mudar aqui a nossa casa. Olha só, fiz bastante mudanças. Eu troquei aqui o Stone Brick por Acacia, a madeira nova. E eu troquei ali em cima a nossa cerca de pedra por cerca de madeira. Eu também troquei a madeira do telhado da nossa casa pela madeira da Acacia. E fiz mudanças também na lateral. É... na lateral também coloquei a Acacia aqui assim, dividindo os dois andares. E coloquei a Acacia ali em cima. Eu achei que ficou bem legal galera. E eu gostei daqui de dentro também, que eu fiz várias mudanças, olha só. Eu botei a madeira nova aqui, a Dark Wook Sa... é... Dark Wook... Acho que é isso. E eu troquei aqui a nossa escada por... é... madeira branca. Eu também coloquei... troncos aqui no lugar onde tem a cerca. Pra... sei lá, pra dar um estilo na casa, né? É uma questão de status. É... foi assim que ficou então. Bom... é... eu achei que ficou bem legal aqui as mudanças da nossa casa. E agora eu vou mostrar pra vocês, dali de cima, a diferença da Acacia pra madeira... é... da Jungle. A Acacia, ela é muito mais vermelha e eu acho que combina muito mais pro telhado. Parece... é... telhado de... é... tijolinho de barro. Olha só como é que ficou legal. E olha a diferença, como ela é bem mais vermelha... é... e também, galera, lembrando que... Tá sem textura e pack aqui pra madeira da Acacia, né? Pra... os slabs e o tronco da Acacia. Depois... é... quando eu atualizar o textura e pack vai mudar um pouco. Eu também ajeitei aqui essas janelas e eu deixei elas simétricas. Antes eram um pouco tortas aqui as janelas. E eu achei que ficou bem legal, queria pedir a opinião de vocês aí, se vocês acharam que ficou melhor assim. E... se vocês tiverem também alguma sugestão pra mudar mais aqui a casa, pra deixá-la mais bonita... Eu queria pedir aí pra vocês deixarem nos comentários. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, porque deu uma trabalheira danada pegar toda essa caça e trocar esse telhado. E eu já tô bem cansado aqui de... é... construir. E aguardem o próximo vídeo, porque vai ter. Eu vou tá gravando ele em breve. É... e bom, é isso aí. Um abraço. Fui! 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 Fui!